Isso, isso, isso Isso, isso, isso Vai ser querido, querido Ele é o Chaves, Chaves, Chaves Com mais uma história pra você Ele é o Chaves, Chaves, Chaves Pra criança, gosta de ver isso Ele é o Chaves, Chaves, Chaves Com mais uma história pra você Ele é o Chaves, Chaves, Chaves Nesse luto você vai ver Ele é o Chaves